Olá pessoal do canal, hoje estamos aqui para falar de facas, que todo bom caçador gosta de ter uma boa faca, então também é paixão do caçador, do pescador ter suas facas. Hoje eu estou aqui para apresentar a faca Imbel, modelo AMZ, que é um modelo grande. Essa faca aqui é muito robusta, é uma faca pesada, uma faca muito boa para caça do javali, uma faca muito boa para remate. Essa faca aqui é usada pelos nossos soldados de selva na Amazônia, e é uma faca que dispensa comentários, é um tanque de guerra, caça Imbel AMZ, AMZ, Imbel, passador para o cinto, uma faca grande, robusta, uma faca que possui uma faca grande, robusta, uma faca que possui mais uma faca que possui uma faca grande. 24 cm de lâmina, o comprimento aqui no cabo até o pomo que a guarda tem 11,5 cm. e o comprimento total delas são 36,5 cm. E aí um. Possui uma ponta aqui que é uma para fazer o remate no javali, uma coisa assim. assim é um espetáculo, ela tem um dorso de 4mm de dorso, tem muita gente que não gosta dessa guarda aqui, eu já gosto, aqui é pra botar o cano do fuzil né, fazer tipo uma baioneta, tu tá no meio do mato, as vezes tu quer fazer uma lança, tu adapta aqui uma vara aqui e ata aqui, tu tem uma lança no meio do mato né, faca muito boa, muito robusta né, vamos ver o peso dela sem bainha, vamos ver sem a bainha, 525 gramas, agora vamos botar a bainha junto 780 gramas, é uma faca bem pesada né pessoal, tá, bem pesada mas vale o investimento, isso aqui é um tanque de guerra, isso aqui tu, o caçador vai antes da faca viu, muito boa, muito boa, aconselho tá pessoal, faca assim ó, de respeito, tá, pra qualquer parada, tá aí, faca imbel AMZ E aí E aí E aí E aí E aí